Hello, my friends! Teacher Andrea here, one more week to go, mais uma semana, estamos chegando com força total. I hope that you are healthy and great together with your family. And Teacher Andrea is going to remove the mask. Vamos retirar a máscara, né? Eu tô aqui segura, tô aqui com o meu cameraman. Because the class today is really special. Hoje a aula tá muito especial, porque tem até uma story, uma short story, right? So, today we have a short story. Hoje a gente vai ouvir uma pequena história. Ah, Teacher, about whom? About a man? Yes, about a man. Hoje a gente vai ouvir a história de um homem muito famoso no folclore americano. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho das aulas que a gente veio, né? Que nós vimos, que a gente contemplou até aqui. So, we had... We were talking about public places. A gente tava lá falando de lugares públicos. We visited our home, we visited the parts of our house. A gente visitou as partes da casa, né? Nós visitamos também our dear school, a nossa escola, o que que tem lá dentro. E aí, andando por esses caminhos, né? Teacher, por que que você tá relembrando isso? Because today we are gonna talk about walking too. Essa pessoa dessa história, e o nome dele era Johnny, famoso no folclore americano, ele andava por aí. E ele deve ter passado por muitos lugares, por isso que a gente tá lembrando desses lugares. Yes? Talking about these public places. E qual foi a ideia dele? What did he decide to do one day? Ele queria espalhar sementes, porque ele amava as coisas da natureza. E principalmente, as plantações, the little farms, the plants and so on. Diz a história que ele era um farmer, a little farmer. Ele era um pequeno fazendeiro, e aí um dia ele resolveu andar por aí. And what did he do? He spread seeds. Ele começou a espalhar sementes. De que, teacher? Então, olha lá. Seeds, semente. O nome dele na história, e se você for procurar, tem no Google? Yes, we have it. O nome dele era Johnny, apple seed, good seed. Então, ele era o Johnny das sementes da maçã, o bom cidadão. Ah, ele era um bom cidadão. Ele era. Because he wanted to spread love. Ele queria espalhar amor. Tá? Principalmente amor. Então, o que que ele fez? O que ele fazia? Então, ele, olha lá. I brought here some apple seeds. Ela é muito pequenininha, né? Mas a teacher trouxe aqui. Imagina você, uma sementinha deste tamanho. Opa! Ups, 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 ups. Deixa eu pegar uma aqui. Eu vou pôr na minha mão. In my hand. Se ela sair. Oh my God! Teacher, teacher! Aqui. Então, olha lá. So small. So small. So delicate. Right? These little seeds. You see, he used to put in a bag. Ele costumava colocar essa sementinha pequenininha no saquinho. Ou na bag. Provavelmente devia ser um saco maior. Imagina naquele tempo, né? And walk around. E aí, ele ia andando ao redor. Cada lugar que ele parava. Each place he stopped. He used to knock at the door. Ele batia na porta da pessoa. Porque, claro, ele não ia jogar uma sementinha ali. Ele falava, look at the apple seeds. É pra você plantar. Olha o tamanho dela. So small it is. Só que acontece que the tree is huge. É enorme a árvore. You see? Ela vai dar uma coisa muito linda. E aí, ele falava pra pessoa assim. E aí, além de você plantar essa seed, Pense em alguma coisa muito boa que você quer plantar na sua vida. Quais são as suas sementes de maçã? What are your own apple seeds? Então, teacher, é mesmo? Yes. Então, dá uma olhada aqui nesse card that I brought. Eu desenhei, the teacher drew an apple. Right? So simple. Quem não sabe desenhar uma apple? Oh my God. Yes? We all know. A gente sabe. E aí, eu peguei esse card. I drew my apple. E aí, eu coloquei escrito aqui as coisas que eu estou plantando. Mas, ah, Tietchan, você começou a plantar ontem? Uh-uh. Eu comecei a plantar, ó. When I was your age. Quando eu era da sua idade. Yes? A little child. Mas já deu? Já floresceu? Some yes. Algumas sim. E outras, a teacher trabalha todos os dias nela. Every single day. Olha só o que eu plantei. As minhas sementinhas. Se eu fosse por aqui no meio, ó. My seeds. To love my mom and dad. Então, amar a minha mãe e o meu pai. Love my teachers. I love my teachers. Friend to animals. Because I have animals in my house. I have a cat and I have a dog. Eu tenho animazinhos. Eu amo. Love my friends. Aquele amor que vai crescendo, né? Plantei uma sementinha pra poder amar os meus amigos. Love my land. Eu amo a minha terra. Yes? Onde eu nasci. It's Brazil. Right? I love my country. E minha cidade é São Paulo. Mas eu também amo o Rio. And to... E essa aqui eu acho que é a principal. Essas duas aqui de baixo. Eu até vou começar por essa aqui, ó. Show a giving heart. Então, você vai mostrando aquele... Eu vou doar o meu coração pras pessoas. Eu tento fazer isso every single day, todo dia. E aí, olha aqui. Essa eu acho que, então, é a mais importante. Você acha, teacher, que na sua vida é? Eu acho que na minha é. To be kind to all. Ser gentil com todos. Então, essas são as minhas sementes. My seeds. Right? Andreas, apple seeds, good seeds. Pra ser um bom cidadão... E aí, a gente tava falando muito em civic... Em financial education, né? Que até pra gente aprender a comprar, a economizar. We have to be good citizens. Porque cidadão é citizen. Pra ser um bom cidadão, eu tenho que plantar umas sementinhas. Então, a história do Johnny entra muito bem aí, né? Imagina quantas sementinhas ele plantou pelo oeste dos Estados Unidos. Com essa mensagem. Right? Então, agora a tarefa que eu vou propor é essa. Ah, teacher, eu não tenho esse cartaz aqui lindo, yellow, big. I don't have this paper in my house. No problem. Nem é pra ter mesmo, né? Mas eu tenho certeza que você tem uma folha. A sheet of paper. A normal sheet of paper. Yes? You are gonna draw. Então, desenhar. Draw. Draw an apple. Apple. Ok? Então, as palavrinhas que são importantes hoje. Ok? Seed. Semente. Apple. Maçã. And everybody knows that because it's simple. Yeah? And draw. Draw. Desenhar. Draw an apple in the center. Então, vai desenhar ali a sua maçã no centro. E aí, eu faço o quê, teacher? Vamos pensar? Que sementes você quer plantar hoje? Já está plantando? Ah, é pra pôr igualzinho o seu? No. Ah, teacher, eu não sei escrever muito? No problem. Just some words. Algumas palavras. Você pode colocar aqui, ó. Love mom. Love daddy. Love the animals. Love my friend Maria. Love... Você que vai colocar. Mas aí, eu vou pedir uma outra coisa. You see a challenge. When you draw your apple, desenhei minha maçã, tô colocando, fiquei, pintei. Ah, teacher, eu vou fazer diferente da sua, hein? Maior, menor? Eu vou pintar no meio? It's yours. É sua. Que tal a gente, ó? Take a picture. Vai tirar uma foto. Aí, vai escrever lá o nome da teacher, Andréa. E vai marcar a escola e vai pôr lá no Instagram. Porque eu queria ver, senão eu não vou ver essa atividade. I can't see your seeds. Eu não vou conseguir ver as suas apples. Claro que não é. Ah, teacher, eu tenho? Não, it's not an obligation. Se você quiser fazer, olha, eu vou ficar tão feliz. I wanna see your apple. Right? Your apple seed good seeding draw. Eu vou querer ver esse desenho. Eu acho que vai ficar o máximo. E não esquece da história do Johnny, hein? Se você quiser pesquisar mais sobre ele, we have a long, long story no Instagram. Right? Johnny apple seeded. Era o nome desse man. Right? So, I hope you are all okay. Happy to be here. See ya. Happy to be here. Happy to be here. Happy to be here. Happy to be here.